quilômetros de uma época, aqui de São Pedro, decolei de São Pedro e posei lá em no Parque dos Aranjais, né? Lá em 230 quilômetros daqui. 230. Isso. Aí, ficou esse recorde por um bom tempo, mas essa história do recorde foi engraçada também porque eu tava na frente do voo, né? Posei com 230 quilômetros num campo de gramado assim. Gente, é chão, né? É chão. É chão? E quanto tempo leva esse 230 em voo? Ah, é uma viagem. Seis horas e meia. Seis horas e meia? É. Pra região é uma distância boa até, né? Mas foi engraçado esse dia porque eu, depois de sair na frente, tinha assim, sempre tem uma disputa, né? Entre um piloto e outro, né? E um grande amigo meu, o Marco Altoé, né? Conhecido como Buxa. E eu tava na frente dele e nesse dia eu pouzei e falei, nossa, o recorde paulista é meu, né? Ganhei, pouzei aqui tranquilo e eu achei que o Marco tinha ficado pra trás, né? Aí que você viu. Aí, cara, quando eu olhei assim, ele tava chegando, mas muito baixo, assim, perto de mim, assim. Eu falei, nossa, o Marco, pousa aqui, né? Aí ele falou, não, vou bater o C, né, cara? Aí ele, 300 metros, ele pousou pra frente, assim, 300 metros? Aí ele passou uma árvore e pousou lá na frente, na estrada. Mas, cara, foi muito engraçado porque eu já tava comemorando, né? Lógico, lógico. O recorde anterior era 210 e ele pousou com 300 metros, mas a gente ficou, né, comemorando juntos e tal, foi vários anos aí de brincadeira, de pegação. Não, e é um voo de 230 quilômetros. Gente, é muito tempo. É muito chão, né? É muito chão. É muito chão.